Cutuca cunhada, sobremesa sem ao fogo e sem ao forno Vou começar aqui desmanchando um bolo pronto Vou desmanchar todo e tirar dessa caixinha e passar para uma travessa Em seguida ajeitar muito bem para ficar bem compacta Vamos deixar ao lado Em outro recipiente vamos adicionar 400 gramas de creme de leite, 395 gramas de leite condensado E adicionar polpa de 2 maracujás Agora é só misturar tudo isso muito bem Feito isso vamos pegar e despejar por cima do nosso bolo Em outro recipiente com um chocolate meio amargo adicione 200 gramas de creme de leite E vamos misturar muito bem para fazer nosso ganache É só levar no microondas ou no banho-maria É só a gente adicionar todo esse ganache por cima Vamos levar à geladeira até gelar Para finalizar aqui vou utilizar um pouco de chantilly A quantidade vai do seu gosto E para decorar vou utilizar também um pouco de raspa de chocolate branco E agora pessoal é só cortar e se deliciar E olha só como essa sobremesa fica incrível Super rápida, fácil e deliciosa Faça na casa de vocês que eu tenho certeza que todos vão amar Eu espero que vocês tenham gostado Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha Aquele forte abraço Até a próxima E valeu! Tchau! 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 Tchau!